Ora boas pessoal e bem vindos a mais um episodio Meu nome é Jonas e nós ficamos aqui no Bioshock Já não jogo isto há algum tempo então deixa-me ver aqui as teclas Porque isto será que vai haver aqui merda O que é isto? O Dina Splicer Já estou aqui apanholos Oh shit Vira de uma ganda Fonix, estou a ouvir passos Goodbye Filha da mãe, assustou-me o cabrão Filha da mãe Filha da mãe Já vou ver o que é O que é que há aqui? Filha da mãe 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 Onde é que o gajo está? Ah está aqui, apanhei o mesmo gajo T-back, T-back, T-back Bad boys, bad boys Whatcha gonna do? Whatcha gonna do where Jonas come for you? Haha Papombas T-back T-back Já começávamos a apanhar os Udinus Pleister Chegaste a mil maratos dos Corns Tá aqui outra coisa Com sangue e tudo Deve puxar isto Poxa risse Poxa risse Poxa risse Uou Levaste um tiro com Cachave na cabeça e não morres Fogo Poxa, está ali um gajo Eu tenho que ir O que é legal O que é legal Calma que o João já trata de ti Ai, esqueci-me Esqueci-me por completo Estes gajos são os primeiros gajos que a gente apanha Logo nos primeiros jogos Só que ainda não fiz o research a isto Estão a ver? Ainda não fiz os research a este gajos Aproveitar I know Acho que já... Olha o gajo, é um... Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Aquela cama... Aquela... Oh, shit! Phonyx! Esta é capaz de me vir dar jeito. É uma torrente central esta aqui. Vamos virar isto. E da para lá para baixo pode vir a dar jeito. Vamos vir a isto. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Já agora limpar isto. Fiz. Já tenho feito. Ok. O que é que estás a rir? Oh filho da puta. Olá! Esqueci-me que a torrente dispara para o gás. Bora, bora. Vai mais um bocadinho. Fiz. 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 Isto não. Isto é para uma próxima arma que a gente vai encontrar. O electric bug também não preciso. É sempre importante ter IV. Não há nada mas aqui há uma porta. Bandage. Mistolas mais bandage. Hack. Eeeh cacete. Nem vou arriscar. Ah, tu não é valente. Tu não é nada. Darlene, a medicina que eu preciso agora. A fotografia. Esta fotografia é muito boa. Mesmo muito boa. Oh, mesmo bacana. Tenho mesmo de comprar slots para isto. Isto é bacana. Isto também é bacana. Isto também é bacana. O que é que dizem disto. E agora. Isto que eu quero. Mas sim, é isto que eu quero. Olha, filme. Falei, falei. 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 Eu tenho negócio... Esta porta vai me dar la para a entrada. Certeza. Se não fosse uma coisa azul, nem tinha reparado. Pumba! É melhor fazer hack a isto. Os gajos levam balazes e depois não se veem aqui curar. Se é que não. Estar a gastar balas é que não. Olha, fixe. Ela é um maniac, maniac. É o que dá. Estar a jogar Bioshock as músicas vêm-me à cabeça. Esta porta? O que é que se trata? Olá. Nem mais. Olá. Electric Bug. O Janus está cheio de electric bug. Isto quer dizer que vai dar um jeito em contra os big deadies. Lá, lá e lá e lá. Onde será que está? Ok. Esta porta é inteligente. É o tal que levou com o barril mesmo na boca. Olha, vês? Auto-ethnic. Muito bacana. Eu acho que vou lá para baixo. Estou a ver aqui qualquer coisa. Estou a ver um raldeus. Estou a ver lá para baixo sem medos. Oh, Sugar. Estou a ser um pouco de coisas que nunca esperavam. Eu, que vocês? Dizendo-me, já está. Seus marotes. Um aviso só tenho que-me para baixo. Tudo pronto, casas, fome de vinho, ou até dois tíquetes para o T-gardema. O que dá para dentro? Porque aquilo que está vindo em casa como o diavão no Arcaidia. Now I just gotta stop by the thrifty care to pick up a med hypo Just to be safe Word is This ain't Angelina's first visit to the tea garden Seus marotes The plug is embedded in the lining of the host's stomach And after the host feeds we induce regurgitation And then we have 20, 30 times yield of usable atom The problem now is the shortage of hosts Fontaine says patience Thangenbough Soon the first home for little sisters will open And that problem will be solved Fuck, but what are these guys doing? Guys, I'm going to trip all of them Yeah, that's where we started And we're going to finish here We've got 16 minutes and we're going to stay here Alright, guys, I hope you enjoyed it And we've got the Houdini Splicers Wow! We've got to call them like Son Goku And they throw up the food They throw out the haul of food And throw them bullets And they make its fun And like Son Goku Well, guys, guys I hope you enjoy doing so A great big hug And stay in the middle Okay? . . . Obrigado.